Perigosas Massivas Superinteligentes E únicas As orcas são animais fantásticos Seu modo de vida, estratégia de caça e intelecto poderoso Já são suficientes motivos para admirá-las Agora imagine que você está navegando por águas frias e profundas Quando de repente uma sombra branca irrompe da superfície Não é um iceberg É algo vivo Um fantasma do oceano Um ser tão raro Que muitos acreditariam se tratar de uma lenda Ou de uma ilusão dos olhos Mas o que você está vendo é real Extremamente raro E ainda não está sozinho Ao longo de toda a história da observação marinha Milhões de orcas foram catalogadas Mas poucas carregam um segredo genético tão misterioso Que desafia tudo o que a ciência sabe sobre a espécie Elas são orcas albinas? Ou seria o chamado leucismo a condição que muda sua coloração? E por que elas estão vivendo em grupos? Algo totalmente inesperado para animais que demonstram esse fator genético Neste vídeo você vai conhecer um dos animais mais impressionantes já registrados na natureza E entender porque mesmo sendo majestosa Sua coloração única pode representar um risco mortal Uma aparição tão rara Que talvez você nunca mais tenha a chance de ver algo assim de novo Então deixe seu like Se inscreva no canal E vamos ao vídeo Depois de 5 anos gerando renda no YouTube E com 5 canais monetizados Eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado Por apenas 27 reais Pagamento único Sem mensalidades Você terá acesso a aulas comigo Direto ao ponto Ensinando como crio meus canais E faturo mais de 25 mil por mês só com a licença E tem mais Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual O mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma O link está no comentário fixado Não perca essa chance Porque eu estou entregando tudo o que não encontrei Quando eu comecei lá atrás As orcas, também conhecidas como baleias assassinas Estão entre os animais mais fascinantes e enigmáticos do reino animal Com cérebros proporcionalmente maiores do que o esperado para o seu tamanho Estruturas familiares complexas, linhagens próprias E até culturas transmitidas entre gerações dentro de grupos distintos Ou seja, esses gigantes do oceano não são apenas predadores São seres sociais e inteligentes com comportamentos que a ciência ainda está longe de compreender por completo Algumas famílias de orcas usam técnicas específicas para caçar Outras vocalizações únicas para se comunicar E há até registros de diferentes dialetos entre grupos distintos É como se cada grupo tivesse seu próprio idioma e suas próprias tradições passadas a cada nova geração de filhotes E é justamente por essa complexidade toda que encontrar um indivíduo entre elas Que foge completamente do padrão e já é por si só algo quase mitológico Mas o que dizer então de uma orca que não tem a coloração preta e branca tão característica da espécie Uma orca inteiramente branca, como se tivesse sido pintada à mão A ciência até hoje só conseguiu confirmar a existência de três orcas vivas em natureza Com essas características no mundo inteiro Até o momento do fechamento desse roteiro Isso mesmo, apenas três no mundo inteiro Uma delas é um macho adulto chamado Iceberg Descoberto nas águas geladas da Rússia As outras duas observadas no Japão têm características parecidas E também desafiam o que sabemos sobre genética marinha Mas vamos começar por Iceberg Ele foi avistado pela primeira vez em 2010 durante uma expedição do projeto Ferop Que navegava pelo remoto mar de Bering Próximo às ilhas Comandante Os pesquisadores ficaram hipnotizados Quando uma imensa barbatana branca de mais de dois metros rasgou a superfície da água Por um momento, ninguém teve certeza do que estava vendo Uma visão assim, ninguém está preparado para presenciar Afinal, eles estavam monitorando orcas E orcas não são brancas Ao contrário, são pretas Ao se aproximarem, perceberam que não era um animal ferido Nem coberto por alguma substância Era uma orca de coloração fora do esperado Um macho adulto completamente branco Nadando tranquilamente ao lado do seu grupo de cerca de 12 outros indivíduos normais Com a típica coloração preta com pequenas manchas brancas O animal parecia saudável, forte e respeitado entre os seus Seu tamanho indicava que iceberg já tinha naquela época ao menos 16 anos de idade A imagem dessa orca branca Contra o pano de fundo do mar cinzento E dos céus nublados da Rússia Ficou marcada para sempre na mente dos pesquisadores As imagens se assemelham a uma montagem, porém são reais e extremamente raras Era como se a natureza tivesse escolhido esculpir um enigma vivo E o lançado nas águas do norte Desde então, iceberg foi visto novamente em outras ocasiões Sempre nas mesmas águas gélidas e sempre com o mesmo grupo O que indica que ele é aceito pelos seus E é algo raro para animais com essas condições O que torna iceberg ainda mais especial é o fato De que sua pigmentação branca nunca foi confirmada como albinismo verdadeiro Os cientistas acreditam que ele pode ser leucístico Para exemplificar a explicação Imagine que o albinismo é a falta total de pigmentação Enquanto o leucismo é a falta parcial dela Existem relatos anteriores de uma orca branca avistada na costa do Alasca Nos anos 2000 e 2008 E os cientistas especulam que possa ter sido o próprio iceberg Ainda mais jovem, claro Porém, como não houve registro de imagem da aparição no Alasca Não há material para ser comparado Mas iceberg não está sozinho nesse mistério genético Do outro lado do mundo Em águas igualmente profundas Outras orcas de coloração branca foram avistadas E seus relatos são ainda mais impactantes Tanto pela emoção de quem as viu Quanto pelas marcas que carregam no corpo Foi nas águas ao redor da remota e vulcânica ilha de Hokkaido, no Japão Que ocorreu outro espetáculo da natureza Um grupo de observadores de baleias Acostumados a vasculhar o horizonte Em busca das silhuetas familiares das orcas Deparou-se com algo completamente fora do esperado Em meio aos corpos escuros e poderosos das orcas comuns Um vulto claro rompeu a superfície do mar Não espera? Dois vultos brancos O momento foi registrado em fotos Imagens impressionantes mostram não uma Mas duas orcas que provavelmente possuem leucismo Interagindo com seu grupo de orcas de aparência comum Isso deixou os ambientalistas e biólogos totalmente perplexos Se já é difícil para um grupo de animais Aceitar um com uma condição genética diferente dos demais A comoção entre os observadores foi tão intensa Que um deles chegou a declarar que estava tremendo de emoção com o que via Era como encontrar um unicórnio marinho Afinal, duas orcas brancas no mesmo bando? Um evento tão improvável que beira o inexplicável No mundo selvagem, o albinismo ou o leucismo é quase que a mesma coisa Que uma sentença de morte para muitos animais A coloração branca, que pode parecer bela e exótica para os olhos humanos É na verdade um grande problema para a sobrevivência Ela elimina o efeito de camuflagem Tornando o animal um alvo fácil para predadores Quando esses animais vivem em grupos Ter um indivíduo com uma coloração que denuncia sua localização é inaceitável Até mesmo para predadores Afinal, eles precisam se esconder para conseguir se aproximar das presas e caçá-las Além disso, indivíduos albinos costumam apresentar problemas de visão Sensibilidade à luz solar e outras condições debilitantes Por isso, eles são vistos como fracos e inferiores Um atraso para o grupo Na maioria dos casos, são rejeitados e abandonados ainda filhotes Ou abatidos pelos próprios progenitores logo depois do nascimento É por isso que o caso das orcas brancas do Japão é tão intrigante Elas não só sobreviveram, elas foram aceitas Não uma, mas duas E em vez de exclusão, houve integração Em vez de rejeição, convivência Mas por quê? A resposta pode estar no que já sabemos sobre a inteligência extraordinária das orcas Esses animais são mestres da adaptação e da complexidade social Usam estratégias de caça cooperativas que exigem planejamento Comunicação e papéis definidos Cuidam dos mais jovens e dos idosos Em muitos casos mantêm laços familiares por toda a vida A estrutura social das orcas é tão sofisticada Que já foi comparada a dos elefantes, dos grandes primatas e até dos humanos Com certeza até um pouco mais civilizada do que nós Essa capacidade de empatia, de leitura de contexto e de construção de relações Pode explicar por que as orcas albinas de Hokkaido no Japão Não foram tratadas como erros da natureza Talvez naquele grupo elas não fossem vistas como uma ameaça Mas como parte do todo Uma peça diferente, mas valiosa do quebra-cabeça social É claro que as cicatrizes visíveis nos corpos dessas orcas japonesas Revelam que a vida selvagem não as poupou dos conflitos Mostrando que elas são tratadas como iguais pelo grupo E não como inferiores Essas são as orcas mais raras da atualidade Que ainda seguem vivas Porém, em um passado recente Temos registro de Shimo Uma orca parcialmente branca Que viveu em cativeiro Shimo foi capturado no início da década de 1970 Com a missão de se tornar parceira de reprodução Para a atração principal do Parque Sealand of the Pacific Na Colúmbia Britânica, Canadá A aparência de Shimo não era apenas uma peculiaridade estética Ela sofria de uma condição genética extremamente rara Chamada Síndrome de Shediak-Higashi Uma doença hereditária que causa albinismo parcial Enfraquece o sistema imunológico E reduz drasticamente a expectativa de vida Shimo viveu apenas dois anos em cativeiro Partindo em 1972 Por complicações da própria doença Sua existência, embora breve Marcou a história por ter sido a única orca albina Já mantida em cativeiro Atualmente, saber que nas vastas e frias águas do planeta Há três seres incrivelmente raros que continuam existindo Respirando, caçando e socializando como se fossem comuns Quando na verdade são absolutamente únicos É realmente fascinante Cada aparição delas é um evento Cada fotografia é uma relíquia Em um mundo onde a uniformidade é muitas vezes sinônimo de sobrevivência Essas orcas brancas seguem nadando contra a corrente Não apenas como diferentes Mas como ícones de resistência, beleza e aceitação Elas não deveriam estar aqui Mas estão E talvez, só talvez Seja isso que as torne ainda mais extraordinárias Se você curtiu essas informações Veja nossos vídeos sobre o Leão Casper Um leão que sofria de leucismo e que fez o impossível Superando sua condição genética Só pesquisar o ordinário Leão Casper Que você encontra nosso material sobre ele Deixe seu like e se inscreva no canal Muito obrigado por assistir Fui